Então eu queria apresentar pra vocês, antes de cantá-la por inteiro, queria apresentar o refrão pra vocês. É uma música bem fácil, bem tranquila. É uma coisinha que todo mundo gosta, a maioria das pessoas gostam. Acho que não tem no bar, mas deveria ter. Sacanagem. Vamos lá, John. Na verdade é bem fácil, não é? É só uma palavra. E esse é o refrão. Tequila é o rio que inclui tudo o que é preciso, tudo o que quero e que não digo tequila. Te faz carça, gente, faz carça bem louco, que pra você é pouco. Viu como é fácil? É só tequila. Só isso. De novo o refrão. Só pra reforçar. Tequila é o rio que inclui tudo o que é preciso, tudo o que quero e que não digo tequila. Te faz carça, gente, faz carça bem louco, que pra você é pouco. Quem pegou é o sucesso, tudo o que quer e que não digo tequila, tudo o que é preciso, 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 tudo o que é preciso. Tequila é o rio que não digo tequila. Te faz carça, gente, faz carça, gente, faz carça bem louco, que pra você é pouco. Tequila é o rio que não digo tequila. Tequila é o rio que inclui tudo o que é preciso, tudo o que é preciso, tudo o que é preciso, tudo o que é preciso. Para abrir os trabalhos, começar minha noite, desquentar esse clima, quero uma dose desse amor. Preparando terreno contra quem tem veneno, é legal dar um barato, experimente e não tem dor. Ela te desata, te liberta, vem sem pressa, vir aqui comigo, ela sabe como te fazer feliz. Tequila é o rio que inclui tudo o que é preciso, 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 tudo o que é preciso. E que não digo tequila, gente, faz carça, gente, faz carça bem louco, que pra você é pouco. Tequila é o rio que inclui tudo o que é preciso, tudo o que é preciso, tudo o que é preciso, tudo o que é preciso. Tchau. Tchau.